Vamos começar aqui o Mundo 12, a nova Raven Road, rapaziada, olha que da hora, a nova Raven Road, PogChamp, né, muito da hora. Veio a segunda fase aqui, família, vamos lá, é o momento. Police, Office, City, Street, let's just bora. E o que adicionaram, mais do que duas fases, sim, sim. Foram quatro fases, gente, eita, vai ter quatro fases novas. Estou achando que vai vir a parte 2 igual ao Mundo 10, 11? É, ué, vai ter continuação, né, Luiz? Vai ter várias fases agora. O Mundo só fica assim quando vai para o Mundo 12? Eu acredito que sim, Higgs. Acredito que sim. Tá bonitona a nova Raven Road. Eita, tamo no noticiário, ó, a princesa, o cavaleiro. Good evening, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Vamos lá. Rapaziada, eu sou Hélio do Canal 11, notícias, Canal 11, rapaziada. Tamo na televisão. Alô, Globo, filma nós aqui, Galvão. O Mundo do Demônio, depois de tantas tragédias e dores nos últimos 3 meses, tá passando por muitas tragédias de dor. E obrigado ao Velenus, sei lá que porra essa, que trouxe você essa novidade maravilhosa. 3 da tarde hoje, o líder democrata, a rainha Lilith e os humanos conseguiram formar uma aliança para criar um anti-invader, um acampamento anti-invasor. Ó, rapaziada, vamos para a guerra. Conseguimos isso depois de 420 anos, diplomacia entre os mundos parava do conflito pela possessão de Raven Road. Todo mundo estava brigando por Raven Road, cara. Isso aí foi tudo graças à compreensão do Guardião do Mundo Humano. A chave para resolver um incidente na área 51. Ih, mano, na área 51. Alô, United States. Em resposta... Ih, acabou a luz. Acabou a luz, família. Pô, tá valendo, cara. Eu vou ter que pausar o vídeo e ler o que ela falou ali. Eita, nós. A próxima história. Depois do incidente do Distrito 51, o crime... Os crimes, o hate de crimes não quer cair. Ativistas de direitos estão... Muitas perguntas. Perguntar a situação da quarentena, as pessoas que estão em quarentena. E eles não estão sendo cuidados direito. Eita, porra. Próximo... Nós está aqui no... Paper, please? Nós está na alfândega, cara. Olha lá. Nós está na alfândega. Meu amigo. Fala aí, Tisuba. Vai pagar um pau para uma tela? Fala aí, Linek. Vamos acabar com isso aqui, rapidão. Ver como a estação está cheia. É um caos, desde o incidente de três meses atrás. Não vamos complicar as coisas um para o outro. A gente está na delegacia de polícia. Aqui, o que a gente tem aqui? Não autorizado a ocupação de estabelecimento público quebrando facilities. Está vivendo nas ruas e caçando no lixo? Eu estava com fome, cara. Nossa, a gente estava passando fome, velho. Comendo lixo? O que você vai comer? Morrer comendo lixo? Você não é um racoon? Como é que é? Raccoon é... Eu sempre esqueço, né? O cara lá, o Rocket Raccoon. Eita. Só faz o seu profile aí. Você é sem teto. Então, deixa o endereço em branco. Escreve aí o seu mais recente Power Level. O que é Power Level? É, não sei o que é Power Level. Você nunca teve um Power Level Reading? Não. Eita, tem muita coisa para fazer aqui, hein, rapaziada. Completa aí o resto que eu vou fazer o teu Reading now. Vou ler o seu poder agora. É um... Ah, não, cara. Botou o bagulho do Vegeta. Power Level. 100, 1000. E Desire. É, mais do que o esperado. 10,000. 100,000. Vai explodir o bagulho, mano. Ah, Million. Ah, Logoku. Tem Million. Eita, pô. Cavaleiro tá forte, hein. Eita. Explodiu. Esse lixo aqui. Eu sabia que os números estavam errados. Ah, eu vou escrever 100 para o seu Power Level. Eita, fodeu. Chegou o guarda. Guaxinim. É isso aí, pana. Guaxinim. Novo evento? Não. Isso aqui é o novo mundo, 3 lives. Mundo 12. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. O que que é isso? Os criminosos estão perigosos esses dias. Eita, não é. Sai da frente, mano. O guarda. Essa é a segunda fase do mundo 12, assim. Terminamos? Anota aí. Pega o papel aí. O guarda lendo o livro da Oba. Ah, pode crer. Você é o guardião protegendo a princesa Canterbury. Eita, olha os guerreiros. Olha o menino aqui. Você está no seu caminho para encontrar os nove campeões. Para restaurar o poder da espada. Olha lá. Foi assim que a Ravenhold caiu. Ravenhold foi derrubada pela frota dos invasores e você estava catando lixo. Ah, estava sozinho no mundo dos demônios. Catando lixo. Essa é a sua história. Sim. É o Kaiden, né? Ó. O guardião. Aliança. Fazer uma aliança novamente. Demônios e desumanos novamente firmaram a resolução aí para passar por esse problema together. Juntos, né? Com a rainha Lilith. E o herói Kaiden. From the past? Alô. Time travel, rapaziada. Cadê o Kaiden? Será que o Kaiden é uma mulher, mano? Será que o Kaiden é o outro... É o outro... Cavaleiro? Enfim. É uma referência a Dungeon Link? Ah, o Kaiden é do Dungeon Link. Entendi. Ah, então o Kaiden é o herói do passado, cara. Entendi, cara. Entendi. Muitos... Muitos aplausos para o discurso do Cavaleiro. Kaiden é homem? Você tá... Ué. Eita, foi multado. Para de brincar. Escreve a história verdadeira de novo. Eu sou Higgs. Eu sou o guardião. Quem é aquele perto da princesa? Eu sou o guardião, porra. Caralho. Você não pode ser ajudado. Vamos deixar com você com um aviso, mas... Ô, Mary. Joga ele na cela. Meu Deus, vou ser preso. Por mendigar. Obstrução da justiça. Usando o nome de uma figura pública. Meu Deus. Falsidade ideológica. Eu tava vendo... Essa revista adulta aqui. Ah, não, cara. Let's Bora. Obrigado por arruinar... O meu dia, guardião. Meu Deus. Ande rápido. Pô, deixa eu pegar os bagulhos aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo, cara. Olha só. Falei, pô. É, mano. Que side story é essa? Não, isso aqui é o mundo 12, Kirai. Isso aqui é o mundo 12. Lá no Coreia. O que que fez você falar aquela besteira? Você deveria ser... Usar o nome. Você... Desapareceu. Eita. Você não deveria morrer como assim? Eita, mano. O robô ficou puto. Caraca, eles querem me matar, cara. Eles apagaram minha memória. Eu vou fugir daqui. Oi, Meryl. Pega essa rosquinha aí. Cadê a Meryl? É, eu acabei de matar ela, cara. Ela quis me matar, eu matei ela. Eita, porra. Temos um fugitivo. O pau vai quebrar, rapaziada. Tome ele. Sai da minha frente. Saia. Sai da minha frente. Eu vou embora daqui. Cheguei atrasado. Não, chegou. Eita, 5 estrelas. GTA, mano. 5 estrelas já? Meu Deus, olha isso. Que lag do caralho, hein? É, o celularzinho não vai tancar isso aqui não, hein? Tamo com 5 estrelas, rapaziada. Meu Deus. Eita, um helicóptero. Corre, corre, rapaziada. Debaixo da ponte. Meu Deus. Nossa senhora, tá lagado. Todo mundo correndo. Corre mesmo que eu tô armado. Caraca, olha o policial ali. Brabo, hein? Corre. Corre. Corre mesmo. Olha quem tá ali. A Betty, mano. Olha a Betty bêbada. Alô, rapaziada. Tá fácil pra ninguém a vida, hein? A Betty largada. Tem uma estrela lá em cima. Aquela skin desse PM. Olha lá o PM, cara. O PM tá putado. Ai, meu Deus. Que isso? Sai, drone. Drone assassino. Alô, polícia. Meu Deus. Caraca, o drone assassino, cara. Cara, que lag. Sai, drone maldito. Ai, tomei. Caraca, mano. Help me. Porra, que drone chato, hein? Eu quero explorar. O drone não deixa, velho. É, vamos seguir. Vamos seguir. Depois a gente explorar o drone e foi embora. Fala aí, killer bye. É, depois a gente volta, né? Vamos fazer a fase ruchadão mesmo. Ainda mais que a gente tá gravando, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Uai, tem quantos minutos gravando? Tá gravando mesmo? Uai, já tem 20 minutos não. 20 minutos de live e 13 minutos de gravação. Aí, mano. Deslagou a parada. São os mercenários do Resident Evil? Sério? Da hora, hein? Bet fazendo cosplay de Lin. Ah, não. Não vou matar elas, não. Caraca, eu matei, cara. Pode matar os... Nossa, não, cara. Eu matei os reféns, cara. Meu Deus. Meu, eu sou muito mal. Vamos pular do prédio? Pula do prédio. Eu queria só dar um tiro de aviso. Era um tiro de alerta, rapaziada. Cadê o balanço da cabeça? A musiquinha. Corre, rapaziada. Corre. Ai, meu Deus. Agora eu sou um assassino em solta, cara. Eu sou um assassino... Ah, não. A princesa. Coitada. Meu Deus. O que aconteceu com a princesa? Tá abandonada aqui. É o meu dia de sorte. Isso aí vai alegrar o Higgs. Oh, Higgs. O que você vai dar pra mim, princesa? Diamante? Eita, eu te confundi com outra pessoa? O quê? Você parece um amigo meu, meu amigo que tá muito ocupado, mas me prometeu me encontrar aqui. Sou eu. Eu sou o Higgs. Ah. Mas. Higgs não é realmente burro assim? Eita, nós. Chamou nós de burro. Acho que você se enganou. Princesa, sou eu. Eita, a princesa tá com medo. Ih, fodeu. Ela esqueceu do Kina, né? Eita, mano. Ih. Ih. O quê? Higgs? Meu Deus, o Higgs falso. Cara, vocês lembram do início do Mundo 2? Que tinha um cavaleiro falando com a rainha? Era esse cavaleiro fake aqui, cara. Agora eu tô... Cara. Meu, que loucura. Você é uma fraude. Solte a princesa. Princesa, não seja enganada. Eita, porra. Desculpa. Você tá atrasada, princesa? Eita. MK2. Retornando das posições. Caraca, a MK2 é mafiosa. Não esperava que isso acontecesse enquanto eu estava fora. Eita, mano. Higgs clonado? Como se sente? Claro, mestre. Deixe o resto pra mim. Ah, não. Tem alguma coisa muito errada aqui com esse cavaleiro do futuro aí, hein? Será? Será que o boss é o Kina MK2? Desculpa. Por aquela pessoa. Não seja muito, muito dura. Entendido, princesa. Meu Deus. Eles falaram que bodyguard Android é um trabalho fácil, né? Nada é fácil nesse mundo. Eita, o pau vai quebrar. O que eu devia fazer com você? Nossa, princesa. Ela é um líder. Falou pra eu ficar... Pegar leve. I command in the name of the champions. Stand up, mano. Vamos pro pau, venha. Eu vou levantar. Ué, eu tô sem força? Ah, qual é? Meu Deus. Nova fase é, Bruno. Mundo 12. Não é a culpa da princesa. Eu sei, pô. A princesa tá sendo enganada. Qual é o ponto em ganhar uma vitória de graça, né? Aí, levanta aí. É simples. Essa é uma arma modificada que só tem duas balas. Eu vou carregar uma bala agora. Você tá pegando a ideia, né? Ela vai dar um tiro e se não der tiro, beleza. Se der tiro, fodeu. Eita, vou botar o gatilho na tua cabeça e vou atirar. É só sorte, né? Se você ganhar, eu vou te levar pra princesa. Te dou a oportunidade de jogar. Roleta russa, né? Android first? Não, vambora. Vambora, eu atiro. Aí, ó. Nós é o guardião. Que desadude. Deu, deu... Falhou. Você é sortudo. Agora é a minha vez. Ah, não tem rega que eu deveria atirar em mim mesmo? Eita, nossa, atirou em nós, cara. Que patético. Ah, mano. Como é que muda de dólar pra real? A loja vem... Olha, já foi? Só isso? Caramba. Ué, já... Do dois foi pro quatro? Alô, matemática? É isso, rapaziada. Da hora, hein? Que perseguição. GTA style. A história tá ficando muito louca. Quem será que é esse outro cavaleiro fake aí? Quem será o Higgs fake, cara? Tô enganando a princesinha? Tão passando a gente pra trás? Tá muito errado, não tá, não? Então, rapaziada. Se você quer descobrir o que vai acontecer, ó. Vem comigo, família. Que a gente vai ver isso aqui agora. Quer dizer, agora não. Que esse vídeo tá acabando. No próximo vídeo, a gente vai continuar a história, rapaziada. Beleza? Então, se você curtiu, deixa seu like. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Se inscreve no canal também. Dá aquela força. E pra ver esse conteúdo ao vivo, cola na live, ó. O link tá na descrição, beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos aí. Até a próxima, família.